As-salamu alaikum Vai, que é bom no senso Toma a grande vai, que é bom no senso Você vai junto a senso? Com a grande vai, que é bom no senso Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. Amém. 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 Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto